Desde a época do início da pandemia, é uma migração dos crimes de estelionato que antigamente ocorriam, por assim dizer, presencialmente, em que o estelionatário tinha um contato com a vítima e praticava o golpe, o que tornava isso uma prática não tão recorrente e com uma certa facilidade de identificação dos autores do crime. Com a pandemia, essa migração foi para o meio digital. Hoje, praticamente todos os crimes de estelionato registrados, não só aqui na Delegacia de Coronel de Vida, mas como nas delegacias de um modo geral no Paraná e no Brasil afora, eles fazem referência, nesses registros de estelionato, de crimes praticados em meios virtuais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por transferências bancárias online e esses marginais se valem para esses golpes de nomes fictícios ou de interpostas pessoas que não são os dados deles próprios, que dificultam, sobre maneira, uma investigação que visa identificá-los. E como essa prática criminosa se dá pelo meio virtual, ela abre um leque muito grande de possibilidades de vítimas para essas pessoas. Então, as barreiras geográficas, elas desaparecem. Então, o que a gente percebe? Muitas esquadrilhas especializadas atuando nos rincões do Brasil, na região nordeste, norte ou no extremo sul, aplicando golpes em cidades, a exemplo de Coronel Vivida. Então, o estelionatário, por vezes, está a milhares de quilômetros de distância e fazendo vítimas aqui no nosso município. Então, facilmente ele consegue contatar uma vítima por redes sociais, consegue um chip, até mesmo com um DDD, da nossa região e ali acaba criando todo um arcabouço que possibilita a aplicação de golpes. Hoje, esses crimes, por conta dessa migração e essa facilidade, eles cresceram exponencialmente. E muitas vezes eles ocorrem, lógico, uma questão da lábia desses falsários, são pessoas articuladas, mas também, muitas vezes, por descuido da própria vítima que não desconfia ou não procura se certificar da idoneidade das pessoas com quem está falando e acabam tendo prejuízos realmente significativos. Nós temos uma gama muito grande de modalidades de golpes, desde as situações de falso... de DUDES, que a pessoa entra em contato com uma mulher, uma mulher, na verdade, começa a contatar o homem, solicita fotos a ele ou encaminha fotos eróticas, geralmente são fotos da internet e tudo mais, daí uma terceira pessoa acaba ligando, extorquindo a vítima, dizendo que é um delegado de polícia ou que é um parente da pessoa, que ele estaria falando, na verdade, com uma menor de idade, teria que pagar uma quantia de dinheiro para que não seja denunciado. Temos situações de pessoas que se passam por funcionários de banco e pedem para que a pessoa certifique-se de que está tudo bem na conta online dela, quando, na verdade, eles estão invadindo essa conta. Eles pedem para simular estornos ou empréstimos e, por meio disso, também retiram valores em dinheiro das contas das vítimas. E um que ocorre, assim, a miúde no dia a dia é da negociação de bens, pela internet, bens de alto valor, em especial automóveis e motocicletas. Então, as pessoas anunciam a venda de veículos por diversas páginas, a exemplo da OLX, e o que o estelionatário faz? Ele copia esse anúncio e uma pessoa interessada, uma vítima interessada na compra desse veículo acaba contatando diretamente o estelionatário. e ali ele arma todo um esquema para enganar tanto a pessoa que pretende comprar esse veículo como aquela que, efetivamente, proprietária do bem deseja vendê-lo. Ele diz que precisa saldar uma dívida com uma pessoa que é proprietária do bem, ele solicita para que o pretenso comprador não fale com a vítima dessa dívida que tem, ao mesmo tempo em que ele conversa também com a pessoa que quer vender, dizendo que está intermediando com o parente dele, com o primo, e que ele vai realizar o pagamento depois de concretizada a negociação. Nesse caso, o que ocorre? Geralmente, o comprador acaba transferindo o valor do bem, ele dá um valor atrativo, que muitas vezes é abaixo do que é o anunciado inicialmente pelo vendedor. Esse comprador, ele paga para o estelionatário, que não mantém contato físico com as partes, apenas por redes sociais, no WhatsApp, e, na sequência, comprador, vítima, e vendedor também vítima, acabam se encontrando no local da transmissão do bem, e, quando o vendedor percebe que o dinheiro que o comprador havia depositado para o estelionatário não cai na sua conta, é que eles se dão conta que caíram num golpe, mas daí já é tarde, porque ele bloqueia tanto o vendedor como o comprador, e o dinheiro é rapidamente transferido para uma outra conta bancária, também em nome de laranja, ou mesmo sacado na boca do caixa. Como eu disse, é muito difícil rastrear esses golpes por conta da dificuldade logística que existe para a investigação. Então, ainda, hoje, o melhor remédio para esse tipo de golpe é a informação, é a orientação e os cuidados que as pessoas devem tomar na hora de negociar, em especial no meio virtual. Sempre que alguém estiver intermediando compra de terceiros ou venda de terceiros, desconfie. a probabilidade de ser um golpe é enorme. Sempre negocie diretamente com a pessoa com quem você vai comprar ou vender o bem, e essa pessoa deve receber ou pagar diretamente para aquela com quem conversa, presencialmente, não por um terceiro intermediário. E desconfiar do valor também, né, doutor? Porque se é um valor bem elevado, como é que está muito abaixo do mercado, também não pode acontecer. É, para isso vale aquele ditado, né, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, não tem, não tem milagre, né, se o preço é muito atrativo, abaixo do valor do mercado, a possibilidade de que haja algo de errado, né, é grande. E a população como é que faz? Denuncia para a polícia, tenta um intermédio, depois, porque mandou dinheiro, dificilmente terá de volta, né, mas vale a pena denunciar até para a polícia ter conhecimento do que está acontecendo. Sim, por vezes, as pessoas procuram, a primeira orientação, a primeira orientação é procurar a delegacia e registrar o leitinho de ocorrência. A depender da modalidade do golpe, como isso ocorreu, porque temos situações também que o golpe ocorre por uma fragilidade nos sistemas de segurança bancários, por exemplo, e se o banco detecta que o que houve foi uma falha de segurança nos sistemas do banco, principalmente no netbanking, as contas digitais, as instituições financeiras acabam restituindo esse valor aos seus clientes. No entanto, se o cliente colaborou, de algum modo foi descuidado ao fazer a transação, daí não. Mas, seja para procurar o ressarcimento, seja para tentar de algum modo minimizar o prejuízo havido, independentemente da investigação que poderá ser feita pela polícia, a pessoa deve, primeiro, registrar o boletim de ocorrência, jamais pagar valores se forem exigidos outros valores por parte desses filonatários, em especial em situações de extorsão, que fogem dessa modalidade, mas acaba tendo o mesmo enredo, naqueles que exigem valores para não divulgar fotos íntimas ou supostamente não investigar a vítima, porque estaria conversando com a menor e com a coisa que não vale. Então, jamais pagar valores se eventualmente já tenha pago, procurar a delegacia para se orientar para ver qual será o próximo passo a ser dado.